Gente, estou abrindo os presentes que eu ganhei no show em Salvador, na Bahia, e eu quero deixar registrado isso aqui, o que eu ganhei. Eu ganhei cartas maravilhosas de Pokémon, e vocês sabem que eu amo. Tem uma Lugia. Olha a quantidade, Polivrat. Olha isso, tem tantos. E brilhantes. Sério, quem me deu isso, muito obrigado. De verdade. Você entrou na minha vida da melhor forma possível. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 Música